Olá, sou o professor Manuel Moreira. Estamos no programa Aprender e Estourar em Casa. Espero que estejam bem, que estejam a cumprir as orientações, ficar em casa, lavar as mãos, porque nós todos somos chamados a combater esta pandemia e com certeza vamos vencer. Vamos para a nossa aula de hoje. Então vamos ver o nosso sumário. Operações com radicais, simplificação de radicais, racionalização do denominador de uma fração. Como vocês devem estar recordados, nas duas aulas anteriores, nós fomos aprendendo como é que se multiplica, como é que se divide, como é que se soma e como é que se subtraem radicais. Aprendemos ainda a passagem do fator para dentro e para fora do radical, bem como aprendemos o radical de um radical e a potência de um radical. Então, na primeira parte da aula de hoje, nós vamos ver exercícios que juntam tudo aquilo que nós aprendemos anteriormente. Então vamos ver o que é que é isso de simplificação de radicais. Espero que estejam atentos ao simplificar radicais. Nada mais é do que aplicar em simultâneo as propriedades radicais e as operações com radicais. Então vamos para um exercício prático. O exemplo diz que simplifica o máximo possível cada um dos seguintes radicais. Temos o exercício A e o exercício B. Nós vamos resolver no quadro o exercício A, enquanto o exercício B fica como o vosso dever de casa. O exercício A diz que é raiz índice 4 de 3, raiz quadrada de 2, certo? De 2 não, de 5 melhor. Depois, mais raiz índice 8 de 90, a dividir por raiz índice 4 de raiz quadrada de 2. Tudo isso sobre 2, raiz índice 4 de 3, menos raiz índice 4 de 3, certo? Então vamos ver o primeiro passo, o que queremos fazer. Reparem, temos radical do radical, mas também temos um fator que está fora do radical. Vamos passar para dentro. Passar para dentro, ele vai ganhar o expoente 2, que é o índice do radical. Então vamos ficar com raiz, vamos multiplicar os índices. 4 vezes 2. Então fica 3 ao quadrado vezes 5, mais raiz índice 8 de 90, a dividir por raiz 4, aqui é 2. Vamos multiplicar 4 vezes 2, raiz índice 4 vezes 2 de 2. Embaixo temos 2, raiz índice 4 de 3, menos raiz índice 4 de 3. Bom, no próximo passo, já sabemos que 4 vezes 2 é 8, ficamos com raiz índice 8, 3 elevado a 2, é 3 ao quadrado, dá 9, 9 a 5 dá 45, mais raiz índice 8 de 90, aqui nós vamos multiplicar também, ficamos com raiz índice 8 de 2. Embaixo vamos pôr o nosso denominador, 2, raiz índice 4 de 3, menos raiz índice 4 de 3. Igual, vamos fazer a frente, nós temos aqui raiz índice 8 de 45, aqui falta pôr o final de dividir, mas reparem, temos 2 radicais com o mesmo índice, tem o mesmo índice, podemos dividir, então ficamos com raiz índice 8 de 45, mais 90 dividido por 2 dá 45, ficamos com raiz índice 8 de 45, não é? Aqui em baixo nós temos o mesmo radical, com o mesmo índice, o mesmo radicais, são semelhantes, aqui o coeficiente é 1, ficamos com 2 menos 1, tudo entre parênteses, isso é importante, não se esqueçam de colocar entre parênteses, depois raiz índice 4 de 3. Bom, cá em cima é uma adição, aqui vocês estão a ver, está 1, 1, então 1 mais 1 dá 2, ficamos com 2 raiz índice 8 de 45, certo? Em baixo, 2 menos 1 dá 1, ficamos com raiz índice 4 de 3. Mas aqui temos divisão de radicais, o que é que aprendemos na aula passada? Agora, aprendemos que para dividir 2 radicais, estes têm que ter o mesmo índice, então o índice do radicais no denominador é 8, o índice do radicais no denominador é 4, o que é que devemos fazer? O que é que aprendemos na aula passada? Querem regular-me? Recordem-me lá. Muito bem, vocês disseram bem, nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum entre 8 e 4, que no caso é 8. Então, o que é que devemos fazer? Aqui, vamos multiplicar aqui por 2. Mas lembrem-se que quando multiplicarmos por 2, também 2 vai ser o expoente do radicais. O que é que vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, vejam, ficamos com 2 raiz índice 8 de 45 sobre raiz índice 8 de 9. Bom, nós já resolvemos um grande problema, não é? Por quê? Porque temos divisão de radicais que tem o mesmo índice. O coeficiente aqui é 1. 2 a dividir por 1 dá 2. Raiz índice 8. Vou pôr isso um bocadinho mais abaixo, para não ficar muito junto. Eu vou pôr 2, porque eu divido 2 por 1. Depois, raiz índice 8, não é? O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir os radicais. 45 a dividir por 9, todos nós sabemos que é 5. Então, já temos o nosso radical simplificado, com o resultado 2 raiz índice 8 de 5. Vamos ver na tela o exercício B. O exercício B temos raiz cúbica de 2 raiz quadrada de 7, mais 3 raiz índice 6 de 56, a dividir por raiz índice 6 de 2. Tudo isso sobre 2 raiz índice 6 de 7 vezes 3 vezes raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Não se esqueça, esse dever B vai ficar para a casa. Continuando a nossa aula, nós agora vamos ver a racionalização dos denominadores, também que está dentro do conteúdo radical. Então, vamos para a tela e vamos ver. Racionalizar o denominador de uma fração consiste em transformar o denominador num número racional, ou seja, escrever o denominador da fração sem a raiz. Na prática, para racionalizar o denominador de uma fração, deve-se multiplicar ambos os termos da fração, aqui ambos os termos, o numerador e o denominador, por uma expressão com radical denominado fator multiplicativo ou fator racionalizante, de modo que, ao multiplicar o denominador da fração, a raiz vai desaparecer. Muito bem. Então, vamos ver exemplos cá na tela. Nós temos três casos distintos que vamos analisar separadamente. Primeiro caso. O denominador é um radical de índice 2. É a raiz quadrada de um número. O exemplo que temos é 4 sobre a raiz quadrada de 3. Neste caso, o índice é 2. O índice do radical que está no denominador. Para racionalizar o denominador, o expoente do radical deve ser 2. Para que isso aconteça, é necessário multiplicar ambos os termos da fração pelo fator multiplicativo, que é a raiz quadrada de 3. Então, o que é que vamos fazer? Temos 4 sobre a raiz quadrada de 3. O que é que vamos fazer? Vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador por raiz quadrada de 3. Aqui em cima é um produto de um número inteiro por radical. Fica 4 raiz quadrada de 3. Mas raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que é que vamos ter? Expoente do radicando igual ao índice. Cortamos esse expoente e o índice, bem como o símbolo radical, ficamos com 4 raiz quadrada de 3 sobre 3. Reparem, inicialmente o denominador era raiz quadrada de 3, ficamos com 3. Portanto, era um número irracional, matéria que vocês esperaram no nono ano, e que o número irracional é um número que representa uma dízima infinita não periódica e como tal não pode ser representada numa forma de fração de termos inteiros e passamos a ter 3, que é um número racional. Nós vamos então para o segundo caso. No segundo caso, é uma situação em que o índice do radicando é maior que 2. Reparem que dizemos quando o índice da raiz no denominador é maior que 2. Por exemplo, nós temos 3 sobre raiz índice 5 de 6 elevado a 2. Reparem que nós precisamos de racionalizar o denominador. Então, o que é que vamos fazer? Como que vamos fazer para que aquela raiz que está no denominador desapareça? Bom, então vamos fazer. Neste caso, como o índice é 5, deve-se multiplicar o denominador por um fator multiplicativo que faz com que esse expoente também seja 5. Se eu vou multiplicar, vocês aprenderam que multiplicar 2 radicais, eles devem ter o mesmo índice e vamos multiplicar os radicandos. Então, qual é o valor que o radicando deve tomar? Para que possamos cortar o expoente do radicando com o índice do radicado. Pensem lá comigo. Temos raiz índice 5 de 6 elevado a 2. Então, muito bem. Se multiplicarmos por raiz índice 5 de 6 elevado a 3. Certo? Então, se multiplicarmos por raiz índice 5 de 6 elevado a 3 no denominador e no numerador, vamos ter em cima 3, raiz índice 5 de 6 elevado a 3, mas aqui potências com bases iguais. Mantemos a base e somamos o expoente. Ficamos com 2 raiz índice 5 de 6 elevado a 3 sobre raiz índice 5 de 6 elevado a 5. Reparem. Expoente do radicando e índice do radical iguais. Podemos cortar. Então, 6 elevado a 3 dá 216. Ficamos com 3 raiz índice 5 de 216 sobre 6. Já estamos com o nosso denominador racionalizado. Mas podemos dar um passo. Reparem que temos 3 sobre 6. Podemos fazer o máximo divisor comum entre eles. Dividir tudo por 3. Ficamos com 1 meio de raiz índice 5 de 216. Muito bem. Então, já aprendemos o segundo caso e vamos para o nosso último caso. Que é uma situação em que o denominador é uma adição, uma subtração, onde aparece um radical ou pode aparecer adição e subtração também de dois radicais. Veja o que é que temos aqui. Quando o denominador é formado apenas por adição ou subtração, envolvendo alguma raiz quadrada. Neste caso, o fator racionalizante será o conjugado denominador. Trazemos uma expressão nova aqui. O conjugado. Portanto, se temos uma adição ou uma subtração, o conjugado será uma nova expressão em que nós vamos mudar o sinal de uma das parcelas. Reparem o que é que eu tenho. Exemplo. 2 sobre 3 menos raiz quadrada de 5. O conjugado do denominador, 3 menos raiz quadrada de 5, é 3 mais raiz quadrada de 5. Então, aqui estava menos, passou para mais. Vamos ver como resolver isso. 2 sobre 3 menos raiz quadrada de 5. O que é que vamos fazer? Vamos multiplicar tanto o denominador como o numerador pelo conjugado de 3 menos raiz quadrada de 5, que é 3 mais raiz quadrada de 5. Certo? Muito bem? Pronto. Agora, reparem que quando nós multiplicamos, nós caímos numa matéria do nono ano. O que é que vocês estão a ver lá? Podem-me dizer, temos uma multiplicação de dois binômios, polinômio de dois termos, mas qual é a única diferença? O que estamos a ver? Muito bem. Muito bem mesmo. Eles apenas disserem um sinal de um dos termos. E isso recorda-nos o quê? O que é que vocês estão a lembrar? O que é que vocês estão a lembrar? Um caso no Tiber. Concordo convosco. Mas, de concreto, que caso no Tiber? Temos quadrado de uma soma, quadrado de uma diferença, diferença de quadrados. Muito bem. Se repararem aqui no denominador, temos um produto da soma por uma diferença. E nós vamos cair na diferença do quadrado. É 3 ao quadrado menos reis quadrada de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado sabemos que é 9, não é? Mas aqui, o que é que temos? Potência de um radical. Esse expoente do radical, expoente de um radical, vai ser expoente do radical. Então, 5 ao quadrado, cortamos, fica 5. Mas lá em cima, também temos que trabalhar. Nós multiplicamos o 2, que era o nosso numerador, pelo conjugado do denominador. Aplicando a propriedade distributiva, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. E ficamos com 6 mais 2, reis quadrada de 5, sobre 9 menos 5. Muito bem. Reparem que temos 6 mais 2, reis quadrada de 5, sobre 4. Mas aqui ainda podemos dar mais um passo. Fazer o máximo de divisão comum entre 6 e 4. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Aqui também temos um 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, o nosso resultado será 3 mais reis quadrada de 5, sobre 2. Certo. Nós já vimos os 3 casos. Agora, nós vamos ver uma atividade, uns exercícios que o professor trouxe, mas o professor vai resolver apenas um deles e o restante os alunos vão resolver em casa com a ajuda dos pais e dos professores. Espero que vocês estejam gostados da aula e que estejam com atenção e também que estejam a recordar os conteúdos estudados no trimestre passado. Vamos para o quadro. Muito bem. Vamos apagar o exercício anterior. Vamos apagar o exercício anterior e vamos ver as atividades. O professor propôs 3 atividades. Quais são? A linha A 2 sobre raiz quadrada de 6. A linha B 3 sobre raiz de 7 de 2 elevado a 4. E a linha C 5 sobre 2 mais raiz quadrada de 3. O professor vai fazer apenas a linha A e é muito simples. O que é que temos? 2 sobre raiz quadrada de 6. Vocês podem ver qual desses casos aqui está presente? Os casos estourados. Estouramos o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui temos o primeiro caso. Certo? Então o que é que vamos fazer? É muito simples. Veja igual. Basta que nós multipliquemos tanto o numerador como o denominador pela expressão que está no denominador. E ficamos com 2 vezes raiz quadrada de 6. raiz quadrada de 6 raiz quadrada de 6 raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Certo? Então em cima ficamos com 2 raiz quadrada de 6 aqui multiplicação dos radicais com o mesmo índice mantém-se e fica 6 ao quadrado. O que é que vamos fazer? Basta que nós cortemos aqui e ficaremos com 2 raiz quadrada de 6 sobre 6. Mas aqui ainda se quisermos podemos dar mais um pequeno passo. Reparem que temos 2 sobre 6. O máximo divisor comum entre 2 e 6 é 2. Então se eu dividir 2 por 2 eu fico com 1 raiz quadrada de 6 6 por 2 eu fico com 3. eu tenho o meu denominador racionalizado. Muito bem. Então nós estamos a chegar ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem a matéria. Vamos ver o que é que foi abordado na aula de hoje. Começamos por simplificar radicais e vimos que a simplificação de radicais seria nós aplicarmos em simultâneo a adição a subtração a multiplicação a divisão radicais de radicais potência radical eventualmente um número de expoente fracionário. Podemos fazer tudo isso. Seguidamente nós racionalizamos os denominadores e vimos 3 casos diferenciados exemplificamos e finalmente passamos em revés da casa que como eu disse anteriormente os alunos vão fazer com a ajuda dos pais e dos professores. Bom estamos no final da aula para mim foi um grande prazer ter estado convosco espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam fiquem em casa até a próxima aula. Tchau